Fala aí gente, eu vou mostrar nesse vídeo aqui como que você vai fazer o fogão dos adeptes, que é o fogão portátil né, que você pode cozinhar a qualquer lugar E pra você conseguir isso, você tem que vir aqui na reputação em Liyue, que é esse ícone aqui ó, esse ícone Aí você fala com essa mulher, você tem que chegar no nível 5 de reputação ó No nível 5, você vai ganhar esse negócio que é o diagrama pra forjar isso E aí quando você ganhar, você vai ter que abrir o seu inventário E acho que ele vai estar aqui ou aqui, mas acho que é aqui ó Você vai clicar no negócio que é no papelzinho e ativar E aí você vem na forja Aqui ó Aí quero forjar algo Pode ser lá em monstade também, tanto faz E aqui ó, fogão procurador de adeptes O que vai precisar é de ferro, é não, pedaço de ferro, eu ia falar ferro branco É só ferro normal, isso você encontra em qualquer lugar por aí E núcleo de cristal E esse óleo essencial flamejante O núcleo de cristal, pra você conseguir ó Tem esse site aqui, que é um mapa que tem tudo nessa, tudo que tem no Nugent Aí você vem, eu vou deixar o link na descrição Aí você vem aqui ó, clica nesse negócio ó Esse aqui Aí tá lá, Crystal Core, que é o núcleo de cristal Aí tem vários lugares aqui que tá mostrando ó E Esse óleo essencial flamejante Vamos ver como é que faz Só vim aqui na síntese, sintetizar o negócio E eu quero fazer poção Óleo essencial flamejante Seleciona sempre a Lisa que vai dar mais óleo Aqui ó 20% de chance de retornar uma porção dos materiais usados Ou um que você tiver aí melhor, eu não sei quais que tem Você precisa de sapo E flor flamejante De novo no mapa Vou deixar aqui se vocês quiserem tirar um screenshot Sapo e a flor flamejante é essa daqui né Eu acho que é essa aqui É, isso mesmo Aí agora eu vou fazer uma desse aqui Vou construir uma Queria sintetizar uma Eu recebi de volta o item Eu vou voltar lá pra forja Aí Já tem pronto Esse aqui não tem personagem melhor Vou fazer Demora só alguns segundos Beleza, agora Agora o que você tem que fazer É não Vim no seu inventário Que é o B Mas eu vou mostrar aqui Inventário Aí aqui ó É aqui Objeto pequeno É clique aqui Usar Cadê? Não é isso? Ih não, tá aqui Ih Ih caralho Beleza, vamos lá Cozinhar alguma coisa aqui Não dá eu acho Acho que se eu só esperar Ele vai Não sei se dá pra pegar de volta Ah É uma vez só então Acho que é isso mesmo É e desaparece Eu fiquei esperando um maior tampão aqui E aí agora desapareceu E vai ter que ser Uma vez só que você vai usar Então você tem que fazer várias E vai ter que ver